Fala, minha tropa, tamo junto. Se eu ouvir mais um vídeo aqui, já deixa seu like, seu vídeo, por isso tu não pede virgindade, mano. Não comenta em porra nenhuma, fica igual um fantasma, não compartilha, não faz nada. Como é que alguém vai te ver na internet pra tua irmã namorada? Tá foda, hein? Mano, às vezes eu fico tentando entender. Tem poru que na tua rua aí, com certeza, mano, tem aquele moleque que se acha o bambambam, que se acha o brabo, pode ver ele como uma menina. Eu já falo que tá pegando, tem vários assim, espalhado pelo mundo. Tem que botar aquele carro do fumo acê, mano. No meu bairro sempre teve pessoas assim, mano, tentando entender. É tipo um Naldo Benner. Tu começa a comentar muito de uma menina perto dessas pessoas, o que elas falam pra você? Antes de tu perguntar pra ela se tu conhece, ela já fala... Já peguei, mano. Ei, babuncê. Tu tá maluco? O que é que? O pai é chato. Realmente tu é chato, mano, porque você faz isso aí na tua rua. Alguém vai marcar e mandar esse vídeo pra tu. Tudo que tu fala, o cara já fez. Pô, já tive, pô. Mas passei. Troquei pelo trinca-ferma. As pessoas, elas são atrizes e atores que elas nem sabem. Elas acreditam. A própria mentira, mano. E fica ali brigando, discutindo, te dá vontade de tu pegar um taco de sinuca, mano. E largar o aço nele, mano. E acaba que ela não consegue vivenciar a própria vida, crescer, evoluir. Porque ela fica pregada ali na porra da mentira. É igual um quadro, mano. É assim, ó. Tem aquele também. Que é o Zé Bandidinho. Qual que é o Zé Bandidinho? É o que fala que é bandido e não é. Ele anda com um cara que é um pouquinho mais brabo. Ele mete um telefone na cintura. Deixa o volume. É com esse celular, mano. Ele diz que é bandido, mano. Quando ele não diz diretamente, ele deixa entender pras pessoas que ele é bandido. Que ele é alguma coisa, mano. E aí, quando tem aquele moleque atentado. Que mete a mão na camisa e puxa. É só um celular. Aí ele fala. Tá maluco? Tá maluco? Tá doido? Aí o cara fala. Ué, mano. Tem que andar mal. Tem que andar a arma. Tá maluco? Deixei a câmera. Isso aqui é meu celular. Que é meu filho? Tem vários assim. Tu sabe que tem, mano. É aquele também que todo telefone, todo videogame ele já teve, mano. Acho que, tipo assim, ele como não conseguiu ter nada disso. Ele cria na cabeça dele um amigo imaginário que fica lá. Ai, porra. Fala isso. Fala que tu vai ficar grandão. O outro lado assim, imaginário, fica. Caralho, tu vai passar mal vergonha. Já sei lura. Belo bico. E aí ele fica acreditando na própria mentira. Tudo ele tem, mano. Ah, eu fone 14. Comprei, mas cadê? Eu fui roubado. Pulei 5. Ah, já tive dois, pô. Ah, mas cadê? Eu fiz rolando o parceirinho. Tudo que tu fala, ele tem ou já teve. Ele arruma um jeito de conseguir sair daquilo ali, tá ligado? Só que aí tem um momento que quebra a costela dele, parceiro. Como que acontece isso? Ele começa a contar mentira. Não vou levar ninguém da minha casa. O que é que acontece? A mãe de um moleque daquele ali que ele vive mentindo é colega da mãe dele. E aí quando elas estão conversando, ela conta tudo, diabo. E quando ele vê a mãe do amigo que sabe que é do amigo, ainda mais quando ela traz o moleque junto, ele entra em desespero, mano. Ele cai, ele entra em desespero. Ele inventa que tá passando mal. Ele cai estremendo no chão pra mãe dele mandar todo mundo embora. Ele vai pro hospital porque ele sabe que vai ser pego. Quando não dá tempo dele se safar, mano, a mãe conta pra outra tudo que não tem e tudo como é que é o Kiko. Enquanto o moleque vai pra rua, explana tudo, filho. Ele fica dias e dias sem sair pra rua. Ele dá a volta pra ir pra certos locais. Precisa de pegar um ônibus, filho. Mas ele vai andando pra não ter que passar por lá. É igual quando você der aí o cara da barraquinha, parceiro. As balas que tu ficava rodeando assim, ó. Mesas e meias, semanas e semanas. Até consegui o dinheiro pra pagar o cara. Tendo passar por ali, ele lê e fudendo. Mas na escola dá ruim, mano. E ele começa a faltar e fala pra mãe que não tá tendo aula. Aí dá mais problema porque daqui a pouco ligo pra mãe e a mãe descobre que tá faltando. Ela come ele na madeira, assim, e vira contra ele, mano. Aí ele só vai tomando bola, bola. Só que tem uns que não param não, viado. Ele fala assim, agora eu vou reinventar a mentira. Ou seja, agora eu vou fazer do jeito que não tem como ele descobrir. Comenta aí, mano, se na tua rua tem um assim, cara. Manda esse vídeo pra ele, comenta aqui, marca ele, sei lá, mano. Porque aqui eu vou ficar até amanhã contando todas as histórias de mentirosos, mano. Tá ligado? É muito, mano. Tem cada cara sete em um. Tem uns que se dá bem, né, mano. Tem uns que é águia. Aqueles evoluídos. Nível seis. Nível supremo. Saiadinho. Mas tem um, mano, que tá ali no aprendizado e soltou uma bola, mano. E aí Até amanhã. E aí